Meus amores, bom dia! Está começando mais um vlog aqui no canal. A Isis acabou de acordar e eu nem dormi, gente. Eu tava no rolê, cheguei em casa, tomei um banho, tomei café. E tô aqui, gente, nem dormi, né? Não, eu dormi sim na casa da minha Eva Miguel. Por isso tô com esse rostinho. Não tô com sono, mas enfim, eu acordei cedo. Dormi só por causa das horas, gente. Ah, isso eu vou ver. Nossa senhora, que é muita loucura. Enfim. Vou deixar minha filha falar com vocês. Fala oi, que é chitinha. Fala oi. Vou dar um jeito nesse black aqui com essa menina. E cada dia que passa tá mais difícil de arrumar. Porque essa menina não gosta de arrumar. E agora que ela começou... Gente, ela começou a engatinar. Já tá subindo nas coisas. A gente segurando ela. Ela já tá dando um espacinho, gente. Ai, não... Gente, eu achei que ia demorar. Essa minha mira cutica aqui. É demorando a engatinar, gente. Minha vida. Então, vocês vão acompanhar aí. Pra esse dia de domingo. Tem bastante coisa pra fazer. Tem que passar roupa, gente. Tem que lavar. Enfim, vocês vão ver. E é, meu amor. Ela ficou assim. Ficou mais ou menos, né? Só pra não ficar bagunçado. Deixa eu mostrar. Vai. Vai, neguinha. Olha esse guarda-roupa da minha filha. Bagunça de novo, gente. Olha só. Deus me livre. Uma razona. Vou arrumar isso daqui de novo. Vou tirar algumas roupinhas dela. Que não tão servindo pra dar. Oi, perucutinha. Eita, perucutinha. Acabei de fazer isso de dormir agora. Por isso que eu tô falando baixo. Não grava ali na sala. Por causa da música. Pra não dar direitos autorais. Enfim, agora eu vou passar pano na casa. Porque, como vocês viram aí. Ela tá engatinhando. Então, primeiro eu vou começar pelo chão da casa. Tô esperando a minha mãe acabar de lavar a roupa dela na máquina. Pra me lavar da Isis e a minha. E é isso. Acompanha aí o dia a dia. Gente, agora eu vou passar pano no chão. Vou passar com ele bem úmido. Vou dar duas gotas de detergente no chão, tá, gente? Agora eu vou passar o segundo pano. E dessa vez o pano é mais torcido, tá, gente? Né? Aquele pano encharcado. A unha não passa o pano no banheiro. Porque eu deixo pro banheiro no final. Porque a limpeza é diferente. Gente, o banheiro ficou assim. Bem limpinho. Limpei a pia também. Limpei ele em cima. Tá bem cheirosinho, tá? E então, gente, a roupa não vou poder lavar agora. Porque minha vovó vai lavar na frente. Porque ela tem pressa de secar. Então, conclusão. Vai ser a última a lavar. Então, vai ser a última a lavar a roupa ainda da minha filha e a minha. Então, quanto isso, pra adiantar o lado da minha mãe. Porque é ela que vai cozinhar. E eu vou lavar a louça que tem. Que também não é muito. Um monte de louça que é pra lavar. Aí, eu vou guardar esse restante aqui. Pra adiantar o lado da minha mãe. Porque é ela que faz comida. Aí, depois que eu acabar ali na cozinha. Eu vou partir pro quarto. Dá um jeito na roupinha da Isis. Gente, o tamanho dessa abóbora. Ela é nozinha. Meus tios plantam algumas coisas aqui em casa. E uma delas é essa abóbora. Que é enorme, gente. Ela era enorme. Cortaram ela todinha. E distribuíram pra família. Ai, o açúcar não quer fechar. Gente, já cabelar na cozinha. Agora vou guardar umas coisas da Isis. Deixar quem acordou. A princesinha. Tá aqui mexendo em tudo. Derrubando as coisas. É. Eu vou eixei mesmo. Vou eixei. Olha, gente. O tanto de coisa que eu tenho que passar. Eu deixo muito acumular. Acumular, ok. Mas esse ponto... Nossa senhora, gente. Muita coisa. Gente, eu tenho algumas fraldas de marca boa. Desse pacote aqui grande. Eu tinha até esquecido que tinha fralda guardada em cima do guarda-roupa da Isis. Aí tem esse pacotão aqui, né? E mais uns pacotinhos dessa marca aqui. Ele enfina. Essa daqui só tem uma que eu vou usar. E esse saco da Hugs, né? Que é a minha marca favorita. Do meus lances umedecidos. Eu acabei de abrir. Que eu tô usando. Quanto acabar essa daqui, eu vou usar essa daqui. E quando acabar essa, eu vou usar essa. Então, gente. Eu só vou poder dar a roupa da Isis. Quando eu experimentar nela. Tipo assim. Ah, vou botar uma roupa. Ah, ficou pequena. Tira. Coloca dentro do saco. Pra eu poder dar. Que assim vai ser melhor. Porque se eu olhando assim de cara, é o ó. Agora eu vou fazer a vitamina da minha filha. E vou usar esse lente aqui de caixinha, tá? Assim que eu acabei de dar ela. Eu vou tomar o meu café. Então, gente. É meio dia agora. Eu tô dando fruta. Melancia. Pra Isis. E pro cachorro. O cachorro ficou olhando, gente. Ah, eu tô dando pra ele também. Ah, ele comendo. Ah, eu tô dando pros dois. Ela gosta de conversar com o Au Au. Fala. Eu gosto de conversar com o Au Au. Né, meu amor? Ah, eu tô esperando a comida ficar pronta. Pra me dar ela. Então, gente. Já dei comida a ela. Já comi. É riso ver fazer furar a parede da sala. Enfim. É tomar bagunça aqui danada. E eu vou esperar. Vou dar uma canseira nela. Aqui. Pretinha. Pior dia é domingo. Pior dia, gente. Nossa, é estressante. Ah, é tudo de ruim. Tudo. Não gosto. Não suporto. Oi. Meu amor. Minha vida. Oi. Dedã. Gente, acabei de botar a roupa pra lavar agora. São 4 e 10. Aí eu vou deixar batendo aqui. Pra mim depois estender. Hora do banho. Delícia. Hora do banho. E é. É assim, a hora que eu magoto. Hora do banho. Então, gente. Eu botei a Elis pra dormir. Eu vou aproveitar que ela tá dormindo. Eu vou tomar um banho rapidinho. A roupa tá na máquina. Tá acabando de bater. Quando acabar de bater, eu vou estender. Mais tarde, eu vou passar a roupinha dela. Então, gente. Já acabei de estender as roupas da minha filha. E as minhas roupas. Eu vou acordar a minha filha agora. Senão... Ela vai ficar dormindo direta. E de madrugada ela vai fazer serão. Então, eu vou acordar ela agora. Pra dar comidinha a ela. Enfim, né. Pra de madrugada tá suave. Num terceirão. Senão, vocês já viram, né. Então, gente. São sete e quatorze. Eu vou acordar ela. Oi, minha princesa. Oi. Princesa. Princesa. Princesa de mãe. Oi, neguinha. Neguinha. Oi, Bisuca. Oi, Bisuca. Oi. Vamos acordar? Hein? Vamos acordar? Miguinha. Miguinha. Olha só quem acabou de acordar. Minha tchutchuca. Gente, agora eu vou botar a meia nela, né. Pra ela ficar no chão, engatinhar. Botei outra calça nela. Ela tá com duas calças, né. Por causa que o chão é frio. Aí eu vou fazer um purêzinho pra ela. Dar arroz com cenoura. Aham. E... E brócolis. E feijão pra ela. Hein? É. Vai papar? Você vai papar? Hein? Então, gente. Eu acabei de fazer a Isis dormir. Daqui a pouco eu vou passar as roupinhas dela. Tô aqui sentada descansando vendo televisão. E também vou editar um vídeo. Acabei de editar um vídeo. Assim que eu acabar de editar o vídeo. Eu vou passar as roupinhas dela. Tá? Tô morrendo de sono, gente. Tô muito cansada. Ainda não deu o caminho de descansar. Ai. De como eu falei antes pra vocês. Detesto domingo. Domingo é um porre nessa casa. Domingo é um saco. Sinceramente. Mas, enfim. Não quero ficar reclamando muito. Porque fica chato. E é isso. Então, gente. Tô aqui no dia seguinte. Ontem, o que aconteceu? Escolhi meu dente. Olha. Vou... Vem aqui só pra relaxar meu espéu. Já pedindo. E vou passar a roupa. Acabei apagando, gente. Agora eu tô aqui no dia seguinte. Passando a roupa. A Isa está dormindo. Então, eu vou acabar de passar a roupa. E vou finalizar o vídeo. Meus amores. Estou finalizando o vídeo agora. Já acabei de passar a roupa. Ótima vitamina ali pra dar a Isa agora. Então, foi isso. Meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal. Ativar as notificações. Pra vocês ficarem por dentro de tudo aí. E é isso, meus amores. Pode me seguir lá no meu Instagram também. E o Instagram da minha filha, gente. Eu criei o Instagram pra minha filha. Então, segue eu e ela lá, tá, gente? Um beijo. Até o próximo vídeo. E aí